É, a gente quer valer o nosso amor A gente quer valer o nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor A gente quer suar mais de prazer A gente quer evitar saúde, gente A gente quer viver a liberdade, sim A gente quer viver felicidade É, a gente não tem cara de malaga A gente não tem jeito de malaga A gente não está com algo que gosta da janela pra passar com ela É, a gente quer viver todo respeito A gente quer viver todo direito A gente quer ser uma nação Brasil A gente quer ser um cidadão Brasileiro A gente quer ser uma nação É, a gente quer ser uma nação É, a gente quer ser uma nação É, a gente quer ser uma nação Gal confused A gente quer ser uma nação iro